Música Nosso muito boa noite a você telespectador da TV Câmara, estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Direto ao Ponto. Nosso assunto hoje é esporte, um assunto, diga-se passagem, que nos últimos dias movimentou o município de Erechim e por que não Alto Uruguai. Estamos falando do fim de uma rivalidade histórica e o início de uma parceria muito promissora para o presente e para o futuro. Se chama o Projeto Ingresso Torcedor, uma união de esforços entre Ipiranga e Atlântico para a busca de novos associados. E quem vai falar mais sobre esse assunto hoje é o diretor do Departamento de Futsal, Cladir Dariva, e também o presidente do Ipiranga Futebol Clube, João Aleixo Brusque. Começo pelo meu amigo Cladir, para falar um pouquinho como é que iniciou essa ideia, é o fim de uma rivalidade, o início de uma parceria muito promissora. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite. Presidente de João Brusque. Quero comentar o torcedor do Ipiranga, do Atlântico, que é um momento histórico, um momento ímpar, uma coisa, digamos, quebrar paradigmas, eu digo assim. E que paradigmas? É verdadeiro. Que fosse no passado, esse momento seria impossível, mas que bom que os tempos mudaram e as coisas estão acontecendo de uma forma diferente. O mundo está mudando também, inclusive, e as pessoas, enfim. Mas isso vem de um tempo de diálogo, onde tem pessoas, por exemplo, diretores do Atlântico, como diretores do Ipiranga, que trabalham nos dois clubes. E são amigos, são muito conhecidos. E como o Atlântico já definiu, quando nasceu o Atlântico no futebol e passou, no decorrer dos anos, transformou isso em um parque esportivo. Então, onde o Atlântico trabalha na parte amadora, que é a parte, por exemplo, tem ginásio, tem o futebol, natação, bocha, enfim, esses esportes amadores. E o Ipiranga continuou-se com a trajetória dele com o futebol de campo. E nós entendemos que por que não unirmos esforço? Porque os objetivos que tem o Ipiranga são os sonhos do Atlântico, praticamente todos eles, que aumentam o nosso torcedor lá para assistir os jogos, tanto no ginásio como no arquibancado. E muitos patrocinadores, às vezes, são os mesmos, né? Claro, tem a própria camisa, tem nomes que ajudam o Ipiranga e ajudam o Atlântico. Tem aquelas menções de placas que a gente põe no ginásio, no estádio, são as mesmas. Quer dizer, o universo que nós temos de arrecadação são os mesmos. Os torcedores são os mesmos, né? Os torcedores são os mesmos. E a gente quer envolver não só a Erechim, mas com toda uma região do Alto Uruguai, que depende muito da cidade de Erechim, principalmente do Ipiranga, que faz a parte profissional, que é o esporte hoje, hoje o número um, o investimento maior em nível nacional. E o futsal, que é o que vem crescendo cada ano, cada vez mais, chama a atenção dos investidores. E por que não fazer essa união, essa parceria? Porque a gente comenta muito nos bastidores, comentávamos assim, mas de fato isso... Vamos se ajudar, né? Podia acontecer isso, e aí, como é que vai ser visto isso pela comunidade, pelos sócios dos dois clubes e tal? Nós entendemos como isso foi se encaminhando, foi amadurecendo isso aqui, entendemos nós e com o Ipiranga que podia se juntar isso aqui. Então por que foi feito ingresso ao torcedor exatamente de acesso aos dois clubes? gestões distintas, ações diferenciadas de cada um, continua igual, igual né, Glecio e João. E só que a oportunidade de você ter uma carteirinha única que contempla as duas cores, os dois logotipos, que dá acesso, por exemplo, entrar no ginásio do Atlântico em todos os jogos oficiais, na federação e confederação e na Liga Nacional, são oficiais, e os jogos oficiais do Ipiranga. E nas cadeiras, inclusive. Nas cadeiras do Ipiranga. É privilegiar essas pessoas que estão investindo, que estão contribuindo com o Ipiranga do Atlântico. Então isso eu acho que é uma coisa simpática, que vem ao encontro daqueles, eu sei que nos bastidores eu não converso, por que não fazer as forças, unir as forças? E chegamos nesse momento, fazer um ato concreto, de fato, de direito, nesse momento a gente realizar essa parceria. Entre outras, eu acho que, por exemplo... Eu acho que é o princípio de uma parceria entre esses dois clubes. É, eu acho que isso é o fundamental. Porque nós ouvimos pessoas do interior, por que que... Quando eles vieram, por exemplo, para Elixir, eles podem frequentar os dois clubes. E assim, por diante, e quebra essas coisas de rivalidade, essas coisas que foram criadas no passado, que hoje não cabe mais isso aqui. Com certeza. Não constrói mais nada. Hoje é, hoje os nossos recursos são tirados de uma sociedade única e nós temos que investir aqui. E para sermos mais competitivos, nós precisamos do torcedor no ginásio ou quanto no estádio. Então eu acho que nós entendemos assim. E as respostas que nós estamos recebendo são todas favoráveis, todo mundo gostou dessas sugestões. Já tem muita gente já solicitando para fazer um cadastramento, para se associar. Então eu acho que não tem ninguém assim contrário a essa ideia. Então eu acho que veio para ficar. Muito bem. E aí, meu amigo presidente, João Aleixo, Bruce, como é que repercutiu esse projeto lá junto ao Ipiranga? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Iglesias. Boa noite, Dariva. E aos telespectadores, a nossa torcida do Ipiranga, do Atlântico, né? Dizer que... Que é a mesma, né? De vez em passar, né? São os mesmos, né? Muitos são os mesmos. Como foi muito bem conversado pelo colega Dariva aqui, o que nós estamos fazendo hoje, anos atrás, seria impossível até pensar. Mas eu acredito que... Era crime pensar. É, mas talvez graças a essa rivalidade que existia, as duas instituições se tornaram fortes. O senhor até colocou isso no seu discurso. Coloquei, e quero repetir aqui, porque a existência do Ipiranga, em função até da rivalidade que tinha com o Atlântico... Acho que a rivalidade força a qualidade, né? É, a qualidade. Mas, claro, isso foi bom para a época. Já visto as duas instituições, hoje tem uma... Tanto o Atlântico como o Ipiranga, tem uma estrutura muito grande em função disso. Mas, como se diz, o tempo passa. E muitas vezes, certas ações, que na época eram importantes, eram válidas, hoje já não são mais. E me parece que, muito bem colocado pelo Dariva, hoje não comporta mais esse tipo de procedimento. Muito pelo contrário. Não constrói. Nós precisamos ter outras atitudes. Até porque foi muito bem colocado. Existem torcedores do Ipiranga, que gostam do salão e fazem parte. Tem membros da minha diretoria, que fazem parte até da diretoria do Atlântico, e vice-versa, né? Então, há um congraçamento entre as diretorias. E eu percebo que dentro das pessoas que fazem a cabeça do Ipiranga, que são as que, tanto da diretoria executiva, bem como do conselho, existe um pensamento unânime. Que é uma ação que vem para somar, nós temos que realmente fazer o que nós fizemos. É nos entrosarmos e buscarmos soluções em conjunto. Porque hoje em dia é difícil fazer futebol. É desunido mais ainda. E até porque existe espaço lá no Ipiranga, existe no Atlântico, né? Por mais que aconteça, eventualmente, algum jogo que dá muita gente e tal, né? Mas normalmente existe espaço para todo mundo. Então, eu particularmente, quando fui consultado para saber o que eu pensava sobre o assunto, eu tranquilamente achei... Até porque já faz muito tempo que a gente tem ótimos amigos e ótimos parceiros lá no Atlântico, e vice-versa, né? Então, eu acho que isso aqui foi uma coisa que aconteceu ao natural. O projeto ingresso torcedor, o Cláudio já colocava, que ele dará acesso na parte do Ipiranga às cadeiras. É isso aí. Claro que, como foi colocado, as ações em separado vão continuar. Quem quiser ser só sócio do Ipiranga, poderá. Poderá. Mesmo do Atlântico. Agora, se quiser fazer em conjunto, que eu acho que é a melhor solução... Até porque pelos valores que são atrativos, né? Os valores, se você for analisar, é R$50, você pode assistir todos os jogos oficiais do Atlântico e todos os jogos oficiais do Ipiranga, no Ipiranga, nas cadeiras ainda, né? Certo. Claro que, eu acho que vale a gente ressaltar aqui que é só jogos em Erechim, né? Claro. Ou aquela pessoa que tem o ingresso torcedor em Grêmio e Ipiranga, lá, por exemplo, em Porto Alegre, não vai poder entrar, né? É isso. É porque, até era um assunto que eu vou colocar aqui assim, que nem eu conversei com o João, nem com o... Mas assim, poderá ser construído isso também, uma outra oportunidade. De repente, nós temos 500 amigos sócios, porque por que a gente não fazer, depois, no futuro, vendas diferenciadas, com desconto de produtos... Já compra o ingresso aqui. ...dos dois clubes, porque futuramente não podemos fazer sorteio que beneficia esses torcedores. Quer dizer, no futuro, a gente pode crescer, melhorar essa parte. Mas era necessário um primeiro passo. Exatamente isso. É para nós fidelizar o nosso torcedor. E porque, como o Internação e o Grêmio são muito grandes por si só. Por exemplo, que todo mundo... Ah, eu estou expunindo para o Grêmio. Essa é uma das coisas que não podemos fugir, infelizmente, ou felizmente, se não podemos fugir. Mas podemos ser grandes também. Mas para nós ser grandes, nós temos que estar unidos. Entendeu? Até porque as ações podem ser conjuntas em benefício de cada um. Não podemos interferir na gestão, mas podemos fazer algumas ações que veem investimento maior. E vendo uma massa muito grande frequentando o Estado de Colossal, no ginásio do Atlântico. Certamente, se eu sou um empresário que tem um produto de massa, eu vou querer investir. Ninguém investe onde é vazio. Ninguém investe onde não tem gente, não tem consumo. Isso é natureza. Então, essa é também uma proposta futura, futura próxima. Quem sabe a gente poder ver como um grande investimento, um grande oportunidade, por exemplo, o estádio do Ipiranga, vai 25 mil pessoas. De repente, dá para 5, 10 mil pessoas, todos os jogos. Uma grande ação de marketing. Claro. O ginásio lá, com 2, 3 mil pessoas frequentando, por que não investir? Eu seria um cara em uma área que tivesse, por exemplo, até que faço parte já de investimento, a própria empresa minha, quer dizer o seguinte, certamente vai ter um consumo, por exemplo, de bebidas, de refrigerante, de alguma coisa, que venha nos ajudar. Aí sim, o grande patrocinador, que é o desejo dos dois clubes aqui, que venha suprir aquelas despesas que nós temos durante o ano. Também, são propostas, né? E agora, no dia, a gente vai ver o resultado que a gente vai ter desse ingresso torcedor. Muito bem. Presidente, João Brusque, esse projeto aí, ele começa, na sua opinião, ele começa a ajudar já o Ipiranga, que tem custos altíssimos, a gente sabe disso, para fazer o futebol. O senhor acredita que já para o ano de 2012, com essa adesão que a comunidade certamente estará fazendo no projeto Ingressos Torcedores, os aportes já começam a partir de 2012, na sua opinião? Eu acho que sim. eu até penso que nós, é um dos passos que a gente está tentando, porque nós sabemos que o volume que a gente gasta lá para poder fazer a coisa andar é grande, né? Nós temos que buscar a receita de todas as fontes possíveis e imagináveis. Essa é uma receita boa. E se a comunidade se engajar nesse trabalho, nessa ação nossa, é um pouquinho, é um pouquinho de cada um poderá nos ajudar muito. Nós, e também, claro, o Atlântico. Eu acho que a comunidade também passa a ter um retorno com isso. É, e a comunidade vai, eu acredito que ela, ela deva olhar com bons olhos, ela tem que perceber que há de parte das diretorias um ato de boa vontade de buscar o entrosamento e desse entrosamento mobilizar todo mundo para o projeto, né? É sempre validar, muito pelo contrário. aqui, o nosso pensamento é que os dois vão bem. O Atlântico vai bem lá no futebol de salão e o Ipiranga vai ficar com o futebol de campo. São duas oportunidades de lazer que a comunidade passa a desfrutar. Daqui um pouco, que nem, recentemente, tivemos o jogo de Atlântico, a CBF aqui, lotado, né? Daqui uns dias, inicia o campeonato gaúcho, né? O Ipiranga faz parte. Quem não tem saudade de ir aos domingos lá no Colosso da Lagoa, ver aquele estádio lotado, mas para isso são necessários investimentos, para isso você precisa ter um time competitivo, você precisa ter um time vitorioso e eu acho que esse projeto passa por isso, né? Até porque o valor, como foi colocado aqui, é um valor módico, se tu for ver bem. Para quem gosta do esporte, é simbólico, é para realmente atrair, para fazer as pessoas, os torcedores, se mobilizarem e entender a proposta porque nós precisamos de pessoas, principalmente, vamos supor, lá no Atlântico tem um, vai um número menor de pessoas, mas mesmo assim, para encher aquilo não é fácil. E no Ipiranga nem se fala, normalmente fica com notação de 10%, 20% no máximo. Nós queremos pessoas que, de uma maneira ou de outra, vão colaborar, vão ajudar, porque claro que não se pode fazer nada sem dinheiro, né? Mas, de outro lado, nós precisamos sentir que o processo está andando e que as pessoas aderirem a nossa ideia para poder ter mais gente aderir. Agora, presidente, vocês, em 2012, têm a ideia de jogar, ter um calendário anual, né? E eu acho que essa ideia, Claudio, não é uma ideia só do Ipiranga, acho que todos querem essa ideia, toda a comunidade gostaria de ter um calendário anual, mas para isso é necessário adesão a esse tipo de programa, assim como o Atlântico. Não é fácil jogar um campeonato gaúcho, uma série ouro, jogar uma liga nacional, os recursos são muito altos. Eu acho que, eu não sei se vocês concordam, mas para haver o entretenimento é necessário esse tipo de... nós pegamos geograficamente, nós não somos privilegiados, Erichino é privilegiado, porque Canela e Gramada é uma distância de uns 300 e poucos quilômetros. Qualquer praia, o mínimo é 400, 500 quilômetros aqui, seja no sul como na Santa Catarina. Então, o que nós devemos, o que o pessoal gosta? O futebol está no sangue do brasileiro, e no sangue do Erichinense e do Alto Uruguai. Quer dizer, o futsal, quando devido as proporções, porque como é feito à noite, restringe até o número de possibilidade do pessoal assistir, porque tem que sair do deslocamento, uma série de coisas, o pessoal trabalha. Final de semana, por exemplo, no Ipiranga, tem uma abrangência maior e tem um... o pessoal curte mais, inclusive, o futebol de campo, tem um espaço maior para fazer isso. Então, essas ações que foram feitas nas duas direções, justamente para proporcionar valores e proporcionar lazer e entretenimento, que até então nós não temos esse privilégio. Então, eu acho que, até para sensibilizar até o poder público também, que faz parte, isso aqui é nosso, é nosso, o Atlântico é nosso, o Ipiranga é nosso, e os valores que foram atribuídos aqui são valores simbólicos que contribuam, além do rendimento para as equipes, porque olha a receita que ganha o Internacional e o Grêmio com os... Só com as sociadas. Ele pode fazer o investimento com maior tranquilidade. Por exemplo, vai chegar, por exemplo, que tem um investimento, um hipótese, vamos fazer um hipótese, tem mil torcedores, vamos ser otimistas aqui, vamos lá te ver, o Ipiranga vai ter 25 mil reais, já tem 25 mil reais, quando vai fazer uma contratação, de repente, por mil, dois mil reais, deixa ele pegar um bom jogador. Com certeza. Mas se ele tem uma receita garantida, ele pode fazer esse investimento. Então, o que contribui a isso? É uma garantia de mais competitividade, nós podemos buscar mais jogadores de qualidade, nós podemos garantir nossos pagamentos em dia, quer dizer, dar uma estrutura, entendeu? É mais um rendimento, e um rendimento bom. E assim por diante, essas coisas que a gente vê assim, o torcedor tem que enxergar isso. Se ele enxergar isso, porque foi feito para eles esse momento. Se enxergar isso, o sucesso vai ter. E, obviamente, nós vamos saber, sabemos aplicar o dinheiro, se vier. Mas, eu digo assim, isso foi feito realmente para eles, para o nosso torcedor, e esperamos que eles entendam esse espírito, essa mensagem, e aceitam. Muito bem, vamos fazer um intervalinho, gente. Olha, estamos conversando, direto ao ponto de hoje, sobre o projeto Ingresso Torcedor. É uma parceria, vejam bem, uma parceria que, no passado, não se imaginava, mas que hoje, graças a Deus, Ipiranga e Atlântico estão unidos, na busca de novos associados, com o Ingresso Único, que dá acesso, tanto a jogos do Atlântico, quanto a jogos do Ipiranga. Depois do intervalo, a gente volta para falar, um pouquinho mais, sobre esse projeto, e sobre as novidades, que estão surgindo, para Ipiranga e Atlântico, para o ano de 2012. Já voltamos. Esta é a sala da presidência. E é aqui, que o presidente do poder legislativo, de Erechim, despacha com assessores, efetua reuniões, ou outros parlamentares, e também com entidades do município. Aqui ao lado, nós temos a galeria dos ex-presidentes, um espaço criado, para homenagear, todos aqueles, que um dia, ocuparam o mais alto cargo, do poder legislativo de Erechim. Estamos de volta com o programa Direto ao Ponto. Hoje estamos debatendo a questão do esporte, mais especificamente sobre o projeto Ingresso Torcedor. Uma união entre Ipiranga e Atlântico, justamente para buscar esses torcedores, que torcem para as duas equipes. Ou seja, no único ingresso, você pode ter acesso a jogos oficiais, tanto do Atlântico, quanto do Ipiranga. Uma bela iniciativa, o fim de uma rivalidade, e o início de uma parceria muito promissora. Já que estamos falando em esporte, meu caro presidente João Aleixo Brusque, vamos falar um pouquinho sobre, tivemos aí recentemente a eleição dos novos membros da diretoria, unanimidade, o senhor foi reconduzido ao cargo, fala para a gente um pouquinho sobre esse momento, em que a sua diretoria foi reconduzida. Bom, Gleice, espero que seja o último mandato, porque já... Mas é tão ruim assim, presidente? Não, é compromisso, e naturalmente que, à medida que o tempo passa, nós precisamos preparar outras pessoas para nos substituir. Isso faz parte... É um compromisso não remunerado, pelo contrário, que se põe dinheiro lá... É isso aí, é bom que a comunidade saiba disso, porque muitas vezes alguém pode entender que as pessoas se perpetuam no poder por causa disso. Mas não é por isso, é por outras coisas que acontecem nos bastidores que a gente muitas vezes se obriga a continuar, porque muitas vezes, quando você está diretamente no processo, você tem que defender as coisas. E muitas vezes, você sai do processo e também fica nos bastidores. O Ipiranga passou por um momento difícil, há alguns anos atrás, então agora que se reergueu, está reconstruído, não dá para simplesmente ser leviano e dizer quem quiser que assume. É, eu até aceitava, porque há muitas pessoas que poderão... Qualificadas. Qualificadas lá no... Que fazem parte do conselho, que fazem... Como torcedores, menos torcedores, que poderão ser presidente. E a verdade ia acontecer isso na próxima... Eu fui eleito agora, nós fomos eleitos agora para o Bienio 2002-2013. Claro que espero que nesse período outras pessoas... Surjam novas lideranças. ...novas lideranças e que se preparem para nós seguirmos adiante. O compromisso é muito grande. É uma empresa, uma empresa muito grande. Nós temos mais de 50 pessoas ligadas diretamente lá no Conselho da Lágua. São 50 famílias, né? É. Meio mal são 50 famílias. É, entre jogadores, funcionários... Comissão técnica... Então, é... É de muita responsabilidade o cargo de presidente. Mas é com muita honra que a gente... Que eu exerço esse cargo. E tenho certeza que os demais membros que foram eleitos neste dia, né? Que agora foi quarta-feira passada, né? Também estão orgulhosos de serem indicados e honrarão o compromisso de fazer a coisa andar. Por isso que nós estamos engajados onde nós pudermos, porque nós precisamos, assim, vender a boa imagem do clube. Claro. Nós somos presidentes de uma entidade e sabemos que essa entidade, ela é vista de várias maneiras. E nós queremos vender, assim, aquela imagem boa, passar para o nosso torcedor, para a sociedade de Erechim e da região, que o futebol, como foi colocado pelo Dariva, é uma paixão. E que todo mundo gosta. Mas para isso acontecer, nós precisamos do apoio. Começando pelo poder público, tanto o executivo como o legislativo, os empresários da cidade, né? Os torcedores agora. Os torcedores agora. Os torcedores agora. O ingresso do torcedor. Que é o motivo das coisas acontecerem. Se não tem torcedor, não adianta. Não adianta. Não sei por que fazer. Nós precisamos criar entre nós... Criar até um tipo de bairrismo, né? Nós primeiro, claro, respeitando quem torce para a Grêmia Internacional, que cada um de nós tem o nosso clube, além de Ipiranga e Atlântico, claro que sim. A maioria, ao menos. Mas nós temos que pensar em nós primeiro aqui. E eu acho que a região tem dois clubes. A região tem dois clubes muito fortes aqui, que é Ipiranga e Atlântico. Para tentar conscientizar, tentar mobilizar as pessoas a acreditarem no processo que está em andamento tanto lá no Atlântico como no Ipiranga, né? E que são pessoas sérias, que deixam muitas vezes até do próprio trabalho, porque como foi dito aqui, ninguém ganha nada, muito pelo contrário. Põe dinheiro. Põe dinheiro, né? É deslocamento, é telefone, é viagem. Eu sempre digo que a gente faz isso até porque a gente teve a graça de ir bem na vida, estar bem na vida, né? Então a gente dá um pouco de nós para poder oferecer condições para, como colocou o Dariva aqui, ninguém tem condições. Nós estamos num ponto assim, praia longe e várias outras coisas longe. Então, se nós pudermos fazer futebol, não só no Campeonato Rússio, e continuar também o ano inteiro, é um atrativo que você tem. E o futebol, principalmente o de campo, né? O salão é um pouquinho mais elitizado, mas também com o tempo poderá mudar um pouquinho. O de campo, qualquer um pode assistir. Nós até iremos criar um ingresso torcedor lá na parte, nas arquibancadas. Ingrresso família, né? Ingrresso família, desculpe. Esse é o nome que nós vamos colocar. Onde o titular, o marido, paga o ingresso e a esposa, a namorada. O valor simbólico, né? Um valor que não foi bem definido, mas é um valor que dá para... E pode levar os filhos. Os filhos com menos de 12 anos, só com o ingresso. O que nós queremos é ter pessoas, ter torcedores, porque o futebol é assim, é uma paixão. E os jogadores também são influenciados. Eu tive acesso a esse projeto, presidente. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que vocês estão batendo muito forte na questão das famílias no estádio. Eu acho que isso aqui... Nós queremos fazer com que o estádio seja uma extensão da casa da pessoa. Porque se não, daqui a um pouco, o que acontece? Daí, muito bem. Geralmente, quem gosta do futebol, seja ele futsal ou futebol de campo, é o marido, né? Ou o chefe da família, né? Certo. Aí trabalha a semana inteira. Chega no final de semana ou durante a semana, mesmo à noite. Hoje, que é o momento de ficar com a família, vou para o campo, vou para o ginásio e tal, e aí acaba gerando aquele conflito. Assim, não. De repente, com o próprio ingresso torcedor ou com esse ingresso família, se leva a família junto, né? Então, todo mundo confraterniza. Eu vejo, assim, como torcedor em relação a isso aqui, muito feliz a ideia. Porque hoje, o pessoal, pelo recurso que tem, dificilmente ele pode sair. Que nem, por exemplo, esses grandes eventos que tem. Não dá para levar a família toda. Não dá. Então, com o ingresso único, você leva. E fideliza o torcedor. Então, imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo ali. Não tem como. O Atlântico, por exemplo. O Atlântico fez aquela batida em gol lá para as crianças. Ela busca os pais. Os pais vêm junto com eles. Então, essas crianças não param. E faziam aquelas filas lá, né? Então, estão criando futuros torcedores, apaixonados pelo clube. Amor, amor ao clube. E se eles só podem ter amor, você está lá no estádio, no ginado. Então, ele fazendo parte dessa família, ver o pai torcendo a mãe, torcendo o filho, também vai torcer. E foi muito feliz. Essa colocação que eles vão colocando aqui no Ipiranga, muito feliz. Fideliza isso aqui, aproxima mais. E o jogador, quando vê aquela massa toda aqui. Sim, o que vê? Dá um plus a mais. O próprio Rafael Jacques, que é o gerente de futebol do Ipiranga, ele me confessava esses dias. É diferente você botar o pé num estádio que está cheio, e botar o pé no estádio para o jogador, você tem outra vibração. É o calor que passa. Não, e sente a cobrança, né? E sente o apoio também, não só a cobrança, o apoio. E depois também é importante que nós temos que criar alternativas. Porque quer queira, quer não queira, a nossa concorrência muito grande é o televisionamento dos jogos. E nós temos que se adequar, essa realidade existe, e não adianta querer mudar. Então, nós que temos que nos adequarmos a uma realidade, criando alternativas para que o torcedor vá ao estádio. Na verdade, o trabalho dos senhores como gestores de um esporte, futsal e futebol, nos dias de hoje eu tenho percebido que demanda muita criatividade na captação de receitas. Porque senão acabou, o futebol não existe. Hoje você pega, por exemplo, os grandes jogos, todos os jogos, seja de salão, por exemplo, entre asquetes, vôlei, futsal, de futebol de campo, eles fazem um show, eles fazem um grande evento. Tem que ter até futebol naquele meio, justamente para atrair essas pessoas. E o futuro, para nós, não vai ser diferente. Então, eu digo, são essas ações que o Ipiranga está colocando, nós estamos colocando, conjuntamente colocando, e no futuro próximo nós podemos transformar também um show maior. Mas isso não precisamos de gente lá dentro. Isso atrai essas famílias, essas crianças, mulheres, enfim. Quando tiver um número maior, nos incentiva, fortalece até a nossa criatividade e nós desenvolvermos as ações que fazem realmente um show. Quer dizer, de repente você faz um intervalo, alguma coisa diferente, na entrada, no sorteio, quer dizer, tem um monte de coisa. Mas precisamos realmente que os atores... Precisamos é público, né? Público. Até para o empresário, para ele poder investir, ele precisa de retorno. Isso faz parte disso. Precisa de pessoas, como o Claudio dizia no começo. Precisa de gente. Não adianta botar o nome na camisa e vai lá meia dúzia de pessoas assistir o jogo. Ou as placas do estádio, ou seja, o que for. Nós precisamos de público. Então, é uma maneira de atrair o público, é o ingresso do torcedor. Isso aí que vai ser comum em Pirâmia Atlântica. É uma corrente. E outras ações, mais como o Zordariva estava fazendo, nós teremos que implementar durante os jogos para poder chamar o público. Nós precisamos chamar. Claro que também precisamos conseguir bônus de resultado. Com certeza. As boas equipes. Tudo acompanhando. Já visto ali, o Atlântico está chegando praticamente vista certa. Se Deus quiser. Seja campeão, né? Isso ajuda. Isso aí, todo mundo gosta de... Não só disputar, gosta também de buscar título. Mas, claro, que a gente tem que saber respeitar. Nós temos lá o Grêmio Internacional, que nós temos que nos culpar. O Atlântico tem uma CBF, né? Tem uma CBF, né? Por enquanto, né? Mas já está começando, né? Está se apertando aí, já pelo que a gente viu, pelo resultado que teve aqui, né? E sabe que o Grêmio Internacional, a folha deles, o jogador deles é a nossa folha, né? Aliás, um jogador de Grêmio Internacional, a folha mensal deles, às vezes, representa o custo da nossa temporada. Então, é uma briga de Davi contra Golias, né? Mas, respeitando esse lado, nós temos que pensar em nós. Isso é uma coisa que não vai mudar, né? Isso que não vai mudar. Enquanto não mudar, nós temos que nos organizar para buscar alternativas, como nós estamos fazendo agora, para a coisa funcionar. E espero que dê certo. Muito bem. Cladier, falta dizer alguma coisa ainda para a nossa comunidade? Eu queria dizer, sim, que o projeto que foi realizado aqui em Tripiranga, do Atlântico, eu acho que, se o professor entender a finalidade, a essência disso aí tudo, certamente nós teremos um bom número de associados, nós vamos começar a preencher muito mais o espaço do ginásio, do estádio. E, por consequência disso, eu acredito que os resultados, os próprios jogadores vendo isso, sentem isso, né? Que são humanos e sentem esse calor que é assim, os resultados vão acompanhar, queira Deus, que a gente está fazendo todo esse trabalho voltado a buscar resultados também. Mas isso, sem o torcedor lá, nada disso acontece. Não adianta, não vai sair futebol, não vai sair futsal, se não tiver o torcedor lá. Então, as ações que são feitas conjuntas ou individuais, são tudo em benefício ao torcedor, que a gente traga o torcedor, a gente busca investimento, a gente busca resultado. Então, esse é o trabalho. Eu tenho certeza que, como um Ipiranga, como nós, a gente não vai deixar de trabalhar, fazer de todas as maneiras que a gente possa realmente acompanhar, paralelamente, a entrada do torcedor com o resultado. Então, nós esperamos que vocês entendam, vocês contribuam, vocês participem, vocês sugerem para nós, inclusive, que nós somos abertos para receber sugestões, nós somos o dono da verdade e, de repente, nós podemos errar, né, João, também. Então, que vocês participem, mas só podemos saber se isso e você realmente participar, nos ajudar. Então, eu agradeço a oportunidade, e deixo trocar ideia com o nosso irmão aqui, João Brusque, as nossas dificuldades, os nossos anseios, enfim. Que bom, que continuamos assim, que futuramente a gente pode crescer muito mais, não só como torcedor, como essa relação entre os dois clubes. Muito bem. Obrigado, Cladir Dariva, obrigado por ter vindo aqui, meu presidente João Aleixo Brusque, obrigado por o senhor ter vindo aqui. Parabéns aos dois pela iniciativa, parabéns pela conquista de mais, esse desafio por mais dois anos, né. Somos parceiros, todos nós somos parceiros e vamos em frente, que essa comunidade merece cada vez melhores resultados. Gente, hoje nós ficamos por aqui, nós conversamos no Direto ao Pão de Hoje, o projeto Ingresso Torcedor. Tanto, um ingresso único que pode dar acesso a jogos tanto do Atlântico quanto do Ipiranga. Maiores informações você encontra junto ao site dos dois clubes, junto aos clubes, o Colosso da Lagoa, também lá na diretoria do Atlântico. Você, por apenas R$ 50,00, é um valor simbólico, você pode acompanhar qualquer jogo oficial aqui no município de Erechim, dessas duas equipes, uma sem sombra de dúvidas, muito exitosa no futsal, e o Ipiranga uma referência no futebol gaúcho, futebol de campo. Enfim, vale a pena todos nós nos engajarmos nessa proposta. Ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo programa.